como é que é pessoal eu sou a Spartini bem-vindos a mais um episódio e possivelmente o último episódio de layers of fears 2 vamos no quinto episódio vamos no quinto ato quinto episódio quinto ou quarto episódio acho que é quinto episódio acho que temos feito um episódio por cada ato vamos agora para o quinto estamos debaixo d'água aqui como podem ver já temos o nosso bonequinho completo e agora e agora e agora o que é que será este é quase que parece a história dos dois irmãos que tiveram entraram no barco coitados parece ser tipo a história dos irmãos que entraram no barco entretanto o barco naufragou e e caputo com os dois doces para doces para marco para marco puta que pariu tudo a partir partem essa merda toda não há nada para partir então vou-me embora se a favor siga para frente é que é o destino e aí a armida também que está tudo e aí a armida também que está tudo com toda a sua clareza e confusão isso é é um monumento para a sua frequência um portretto de sua indecisão o recorrer de que nunca realmente foi um quadro um quadro um quadro um quadro um quadro bingo o meu sair daqui isto funciona não digas doido e falhas o que é o outro dá ahahahah nice o que é o folhão mas este está para ir ok ok pagamos na alavanca ui ah tens de puxar primeiro isto depois então puxar a alavanca sim senhor Vá ao lado da hell Ei! Eu vi, eu vi, vocês pensam que não, mas super atentos. Vai vai, vai vai! Um quadro, é só um quadro. Ei! Ei! Vamos embora! Ah, não? Vai pra cá? É esse senhor. A broken body can be rebuilt, but some wounds go deeper. Não há nada aqui pra ligar. Era só isto aqui. Ok, vamos embora. Ó a banca, por favor. Era só isto, era só isto. Cheira cedo. Era a bala a tocar agora, é? Olá! Ui, o cacho está bem molhado. Tchau, tchau. Prende a minha não tem ninguém. Tchau que não tem mesmo. Ahhhh! How long has it been? I don't remember anymore, she is hard to remember. Just feel myself sheeping, going thing and keeps going. Papa, going, papa, going. Ei, é tarde, pah. Ei que vir isso. Oi! Carazes! Por aqui? Ai! Puta puta! Merda! Estamos regiando pêcaras! Isto! Vai! O caixa vem aí! Tava ali a saída! Estou morto. Finalmente! Iá, pique! Eu não tenho nada de vergonha Eu não tenho nada Ah! Paz! 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 Oh! Oh! A gente não tem que ir embora, então. Eu acho que eu nunca tive uma chance, não? A neither de nós não teve. Nós nunca deveríamos viver tão longe. Sempre é uma hora muito longa. Às vezes, é melhor não ser. Para cair completamente. Não há nenhum lugar para mim aqui. Só você. Quem é que seja. Espero que você esteja pronta esta vez. Eu não acho que eu posso. Eu não posso. Você. Você não pode me ajudar. Não mais. Você está olhando pra mim. I-I-I-I-I-I-I-I. Você tem que perceber agora? Seu homem. Seu homem. O homem. Você tem que ver agora? Não, não, não. Não, não, não. Seu homem. Sem esperança Só como Uma vida que nunca era sua Dormes que você não tinha o direito de sonhar Muito medo de ser você mesmo Esta é o meu caminho Ah é o gancho É o gancho É o gancho É o gancho Onde é que eu vou agora? Onde é que é uma porta? Onde é que é uma porta? Onde é que é uma porta? Caralças Sabemos o que somos Mas não sabemos o que podemos ser Mas assim há muita gente Não sabe o que é Eu acho que seria o meu final trabalho Para reclamar o que foi perdido Para deixar o fogo descer Para reivindicar a verdade Mas agora A esperança É sempre uma É a morte É a morte Sem esperança Jesus É sempre queira Olá Adeus 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 Que Estão sem Muito medo agora? É né? Não dá para fazer nada? Olá? Não, aparentemente ainda não Eu não sei, mas eu vou sempre não correr Oi, mais um flash Ei, por aqui Olá, mãozinha Ui Pera, estava aqui uma coisa O que é isto? É a porta Vem Aparecem Não sei Não sei O que é isto? 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 Estás pedindo de ter acertado uma pessoa Estúpida Vai, dispara por aí Olha mais um quadro Uma vez mais mudonhos estes quadros também Está fechado? Oh, moço Está fechada a porta Caralho Para com isso Ah, que lindo Espera uma porta Agora está fechada Assim Não deixo Bem, bem, bem Pronto Está fechado Opa, What? O que é que é? Um caixa de MUITO, não pode viver para sempre. Hahaha! Onde? O que é que é uma porta? Não pode viver para sempre. Não pode viver para sempre. Isso pode ser. O que é que é que é que é? está ali a maçãs a voar vai ser para aqui e aí que tal esta obrigado aqui mais um quadro já deve ter pego quase os quadros todos ok vamos embora olá amigos estamos de volta vamos de volta adeus não não ah no escasso momento assustei-me pensei que não ia conseguir passar não vai não 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 nada Sás? Gosto uma sás. Ah! São olhos! Devo esperar que estes olhos chuvas para que irem lá para dentro. Ai vida! Vida de maringão! E aí? Pego que coisa! Sim em the deep, the going loandered ump-thing ump-something. E aí? Minimida e que capacidade de dizer. Note! Finally, I understand the way out of here. Me, you, you in me? Me, who are you? What? No idea! Nice! How many times must a man die before he can truly live? How many times? Look at it! This is what happens when you fail to take control. Cut, cut, cut! Ok. Look at it! Twisted! Formless! Just! No! 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 Uh! Where are the crumbles? What? Hm. What is that? O cara que nunca fala Have you found the voice? Soon The world It's bound me A light to remember It was sad now What? I don't think it's either to see You run But do you know the way? You build one character You destroy the other There's no other way You follow reason You see through it You cut away the strings You hesitate You look for a better way Nothing is ever easy The birds that I put The bird that I want to let go When the tide rises You give it You choose the easy way Yes In the end There is no right to run There is only James Lily James Listen to me You have to go No I'm not leaving I'll find a way to eat you I know you will You're strong Stronger than you know We'll be together again No matter how long it takes I will find you I will I'll find a way to eat you I know you You're strong I love you All Danny I'll find a way to eat you Oh, I'll find a way It bustling It actually takes It doesn't take No But it's the only reason You should And the lucky To Rep accordingly The Finding aten O que está passando é passando. O que está desaparecido é desaparecido. A porta está fechada e as caixas estão fechadas. Os locais que não estão mais lá. Os sonhos que não conseguimos compartilhar. Quando tudo que amamos é retirado. Um garoto deve sair. Um homem deve ficar. E ainda há uma esperança que você vê. Mas você ainda é uma parte de mim. Mesmo que o garoto tenha cessado estar onde eu estava, nós devemos ser nós. A espécie do Espície do Espície do Espície do Espície. A espécie do Espície. A espécie do Espície 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 do Espície do Espície. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL